Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Em Humaitá, a onda de suspeitos fantasiados de palhaço tem deixado a população assustada. Na noite de ontem, dois homens maquiados e com perucas correram atrás de uma mulher com um terçado e um machado. Segundo a polícia, os dois eram menores de idade. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia do município ainda de acordo com a polícia. Nas últimas semanas, vários casos como esse aconteceram em outros países como nos Estados Unidos. E os auditores fiscais entraram em greve na manhã de hoje. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Os auditores fiscais da Receita Federal suspenderam as atividades de despacho nos portos alfandegários de Manaus nessa terça como uma forma de protesto da categoria que cobra reajuste salarial e também a retirada das alterações que igualam os cargos auxiliares administrativos com os de auditores fiscais. São 7 mil cargos que muitos deles tem apenas o nível médio que de uma caminhada só vão virar auditores fiscais. Isso vai causar um grande problema na Receita Federal, porque hoje a única autoridade que existe no órgão é o auditor fiscal. E com a aprovação do projeto de lei do jeito que está, vai gerar um caos na entidade. O movimento é nacional. Aqui em Manaus, apenas as mercadorias sensíveis e perecíveis estão sendo liberadas. A indústria e o comércio são os mais prejudicados. Até agora, 4 mil contêineres estão parados nos portos de Manaus. Amanhã, uma reunião na Câmara dos Deputados deve decidir pela aprovação do projeto de reestruturação da carreira dos servidores da Receita Federal. Dependendo do resultado, a categoria deve decidir se continua ou não com a greve por tempo indeterminado. Eu volto com você no estúdio. Hoje foi aberta a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no IMPA, na zona centro-sul de Manaus. Até sexta-feira, muitas pesquisas vão ser apresentadas, mas o setor ainda reclama da falta de investimentos. Este equipamento, parecido com um flutuante, é o Diptera. Foi feito pela Dominique e pela Jenny. A função dele, combater o mosquito Aedes aegypti. Aquele que causa dengue, a febre chikugunha e o zika vírus. Nós desenvolvemos um projeto que vai movimentar a água de forma periódica, impedindo a proliferação desse mosquito. Uma vez que o princípio essencial para o desenvolvimento dele é a água parada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em ambientes urbanos, tais como lagos, pode ser também piscinas não tratadas e terrenos baixos. A ideia das meninas é inovadora. Levar o Diptera para as áreas de alto risco do Aedes e evitar a proliferação do mosquito. O Diptera pode atuar em qualquer ambiente que tenha água parada e sem tratamento. E com isso ele vai movimentar a água e o usuário vai poder acompanhar essa atuação. O Diptera é monitorado por um programa de computador. Esse foi apenas um dos projetos apresentados na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no IMPA. Os robôs também são atração. Vai ter torneio até esta quinta-feira. O Banaías tem só 11 anos, mas é quem programa e monta os robôs da equipe dele. Eu gosto mais de programar, que leva mais tempo para fazer. Porque a montagem é só para o robô andar, essas coisas. A programação é tudo que tem para fazer mesmo, que eu mais apoio no robô. O Luiz fazia os ajustes finais. A equipe dele criou o robô em cima da hora. Ele foi pronto, na verdade, em um dia e meio, basicamente. Só que aí fica só a questão da programação, que é a parte mais complicada, no caso do seguidor de linha. E se engana quem pensa que não dá trabalho fazer o robôzinho andar. Tem alunos que têm dificuldade, às vezes, de perceber onde eles vão usar aquela fórmula matemática, acham chato e não gostam de estudar. Aí aplica na robótica e já começa a ver uma aplicação mais interessante. Mais de 30 escolas da rede pública e particular participam do evento. São 60 projetos de iniciação científica. Mas em meio a tudo isso, falta o principal, investimentos. Falar de recurso está sendo uma coisa muito difícil, porque os recursos são poucos. Então nós estamos organizando, porque nós acreditamos na ciência, acreditamos no desenvolvimento. Mas recurso sempre é bom, mas é uma crise que é uma crise do país como um todo. E a gente espera que isso melhore. Se não teve investimento em ciência e tecnologia aqui no estado, a aposta foi criar tecnologias para gerar investimentos aqui para o Amazonas. Para sair de uma produção absolutamente artesanal, para chegar ao mercado e ainda assim manter os critérios ambientalmente corretos, é preciso muita ciência, muita tecnologia. É fundamental gerar recursos mesmo e tirar os projetos dos alunos do papel. As atividades da Semana de Ciência e Tecnologia vão até sexta-feira. A população pode conhecer de perto os pesquisadores. É só visitar o IMPA das 9 às 5 da tarde. E uma vacina produzida por um laboratório brasileiro deve ajudar a combater a dengue. 14 capitais já fazem testes clínicos. Aqui em Manaus, cerca de 1.200 voluntários serão vacinados e acompanhados por 5 anos. E olha, a notícia vem em boa hora, porque os casos confirmados da doença aumentaram mais de 90% este ano. O antídoto tetravalente feito com o próprio vírus da dengue. O voluntário, além de receber a imunização, é acompanhado por uma equipe de médicos até a conclusão da pesquisa. O participante que atende a todos os critérios de inclusão e que não tem nenhum critério de exclusão, depois de uma avaliação médica, ele é incluído no estudo, recebendo efetivamente a vacina ou o placebo. E a partir desse momento ele tem visitas regulares. Maria, que mora no Amazonino Mendes, zona norte da capital, aceitou ser voluntária. E o motivo? Medo da dengue. Tanto medo como prevenção, para se prevenir. Geralmente quando a pessoa pega a dengue e fica internada no hospital, aí geralmente corre o risco de morrer. Ou então, fora os gastos de dinheiro que a gente tem, com remédio, que às vezes nós não temos condições, aí tem que gastar bastante. Pois é, mas ser voluntário no experimento não é questão de decisão. O interessado precisa saber do estudo, realizar exames oferecidos pela própria pesquisa e depois passar por uma consulta médica. Ele tem que estar em um bom estado de saúde, pode ter doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, desde que elas estejam controladas. Não pode ter febre nos últimos três dias, não pode ter tomado nenhuma vacina nos últimos 30 dias, e também não pode ter tomado transfusão de sangue nos últimos três meses. E a Maria José passou por todo esse processo. Foi vacinada, agora é só esperar a reação daqui para frente, né Maria? Qualquer sintoma que a gente tiver, a gente pode vir aqui sem precisar vir pegar a ficha para se consultar. Vem direto que eles vêm, fazem uma consulta com nós, fazem um exame para ver se a gente tem dengue ou não. Esta é a primeira vacina brasileira contra a dengue que está na última etapa, que é o teste em humanos. Depois ela deve ser avaliada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se o experimento der certo e combater mesmo o vírus transmitido pelo Aedes aegypti, a vacina deve ser disponibilizada pela Rede Pública de Saúde. 300 pessoas já receberam a dose aqui na capital. A vacina é feita nessa Unidade Básica de Saúde Arthur Vigílio, na Zona Norte. Para o coordenador, o número ainda é baixo. Muita gente não sabe do experimento. Os agentes comunitários vão fazer visitas domiciliares, divulgando o projeto e convidando as pessoas interessadas a vir aqui à unidade para participar. Só que encontra muita casa fechada. As pessoas durante o dia estão trabalhando, às vezes não tem nenhum responsável, só tem de menor. Isso tem sido um fator limitante para a gente ampliar o número de participantes. Agentes comunitários ajudam na divulgação de casa em casa. Hoje a tarefa foi com a fiscalização dos agentes de endemias da FVS. A gente está com essa vacina da dengue aqui na UBS desde o dia 30 de junho. Hoje a gente está passando, convidando a família para participar da vacina. Júlio, morador do mutirão na Zona Norte de Manaus, se interessou pelo teste e deve ser o próximo voluntário. Vou participar amanhã mesmo. A gente vai fazer o teste lá, que é de importância para a gente. Eu espero que os parceiros também da rua colaborem aí também. Só que não basta apenas receber a vacina. É preciso continuar de olho na proliferação dos mosquitos em casa, principalmente agora que o inverno amazônico está chegando. Este agente de endemias disse que baldes, garrafas e lixo podem acumular água e ajudar o mosquito a se desenvolver aqui mesmo. Estava propício a vir uma chuva e acumular água e proliferar o transmissor e afetar. Não só ele, como toda a comunidade. De janeiro a setembro deste ano, o aumento no número de casos de dengue foi de 94%. O mosquito Aedes aegypti ainda é uma ameaça à saúde pública. Nós tivemos um aumento de notificações de casos suspeitos de dengue aqui no estado, bem como no município de Manaus. Então, nem todo caso que é notificado, ele se confia, ele é confirmado a doença, mas nos alerta para as ações de vigilância, prevenção e controle, uma vez que o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é que as notificações norteiam as ações de controle dessa doença. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL